Esperem, esperem, não pulem. O vovô tem uma novidade brava pra vocês, que reclamam tanto dos ads nas lives. Agora a gente tá em parceria com a Kik, que é uma plataforma de live também. E eu vou tá fazendo as minhas lives lá todos os dias. E o melhor, sem anúncio nenhum pra vocês curtirem. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Segue lá e fortalece o vovô. Mano, que doido... Oh, mano, tu não viu não ele jogando de vários tops, mano? Ah, eu vi um pouquinho, mas não vi tudo. Mas ele tá afidando mesmo. Mano, todas ele afidou, mano. Os luxos tá meio estranho, mano. Acho que ele também tá jogando no LoL por obrigação, mano. Que isso? É, não quer jogar. Ele jogou esses dias Du com o Mono Talo Mestre? Quem? Quem, Pedrinho, jogou Du com o Mono Talo Mestre? É o C não, né, Up? Vou mostrar o Du com o Mono Talo Mestre daqui. Eu tenho um tab dele 3 barra 16. Cara, mas Up, não é sobre isso, cara. Porque o Du, o Boost, não é sobre o cara só te carregar, mas é todo o conhecimento que tu adquire com o player, mano. Tem nas ambições. Deixa eu falar, calma. Se eu e você jogar Du e eu ficar 0,15 todo jogo, é um Du Boost. E eu perder. A gente fica 0,15 e eu perco. É um Du Boost, porque tu vai estar aprendendo coisa que tu não sabe, porque tá Du comigo, entendeu? É verdade, mano. Então eu tive aula contigo, eu já sou bustado, então. Eu tô me bustando. Tipo, tu vai ter acesso a conteúdo que tu normalmente não teria, tu ligado. É verdade, mano. Então eu tô me bustando, é o que você tá dizendo. Eu tô me bustando. É. Porque eu já sou busto, porque eu tive aula de grandes players. E aí, eu vou me bustando. Foca, foca. Desconstruí de no topo. Onde? Onde? Ah, tá. Não é nada mesmo. Eu tô clean hoje, eu tô clean. Calma aí, tô esperando É o Pzinho, é o Pzinho, é o Pzinho na jogada É o Pzinho na jogada, o Shesky Crava essa mira, Shesky Deixa eu jogar Deixa eu jogar Crava essa mira Beleza Nossa, que X1zinho nível alto Que isso, mano Que faca é essa, velho Tu não tinha essa faca aí Eu tinha sim, nossa Caramba essa faca Toda semana que eu não vou jogar Você tá com uma faca nova Não tô pica Vai ficar cuidando das minhas facas Mas você não tá gastando os dólares aí Essa faca aí vale um PC, mano Aqui é aonde? Aqui é aonde? Aqui é aonde? Nada, nada, nada Nossa Tomou de Glock, viada Tomou de Glock Cara, me deu duas só viagem Caralho É tudo bom, bijama Spike plantada Sardo de choque, fumaça atira Fumaça atira Pua, esse smoke não acaba nunca, mano Que mágico isso Ah, ele arrapa o cara Me deu um peito Long, long, long Long os dois, long os dois Pode, pode ir Pode, pode Pode smoker aí e defusar Tá o long, gente Pode defusar, pode defusar Que porra é essa? Os caras tá atirando, velho Tá do lado, tem parede, pô Caralho, Up, que qualidade Caralho, Up, que qualidade, 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 Up, não tem mira, mas tem inteligência, né, mano Olha ele, olha ele adulto, ele nem abriu, mano Que isso É fundamento, né Você vai comprar, Alisson É Você vai comprar? Mano, eu precisava Vai, toma, pega ghost pedinte Eu precisava, eu precisava de um drop, mano É, faz até 2k em drop Até 2k, até 2k Amor, não Deixa que eu drop Vende, 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 vende Vende, vende, vende Pede ghost Faz até 2k Pede ghost Eu não gosto de ghost Nem sei o que que é ghost, mano É, xerife Porra, tô sem arma, cara Tem que mandar, tem que mandar Calma, cara Eu, mano Tô rodando, mano Tira, mano, que porra de ghost Tem 2 meios Meio e janelão Meio e janelão Acho que vai entrar rato, não Ai, 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 ai Que isso, que isso Tp embaixo do bomb Tp embaixo do céu Tô em choque, mano Tô em choque, mano Drop essa arma Tô em choque, cara A la, a la Nossa, jogando, hein, Will Jogando, hein, Will Jogando, hein Que isso, cara Jogando, hein Nossa, eu que fico pensando, bro É, viagem É, viagem Vocês gostam de ver de passado, hein, mano Não dá pra ficar tentando... Não, você que fala. Tu que fala. Que eu fiz FPS? É... Fica meio. Agora dá meio, Spar. Amor, compra tudo. Quer que eu levante a padeira aqui em cima da parede, pessoal? Como é que é? Aham, levanta, levanta, levanta. Alguém tem que ficar dedê, né, galera? Ó, bota a coisa aí, eu fico dedê. Fico dedê. Eu tô dedê. Seu dedê. Seu dedê. Seu dedê. Revelando a... Nada, dedê. Vem aqui. Rave, dedê. Nada, dedê. Nada, dedê. Oh, não. Tô na base? Como é que é? Eu acho que eu tô na base. Ó, tem cima, em cima, em cima. Eu vou feirar. Oh, tá aqui. Bombe, bombe, bombe. Pô, tá aí o teu coste aqui, por favor. Vem, bora. Tô nado. Que arma? Tô com a mão, por favor. Eu tô de Glock. Tem dardim, tem dardim. Vai, vai, vai. Eu tenho um colar na direita, eu vou colar na direita aqui, ó. Solta uma rotada. Ah, mano. Ah, 130. Pô, tá uma aguinha essa ceia, mano. O que tá na ceia, velho? Foi eu. Mas, mano, meu boneco... Ah, como que é? Ah, eu vi o FPS. Eu vou sem smoke aí, tá? Ah, né, era nem pra jogar LOL. E o Susson aparece quatro na minha tela. Opa, aqui. Cê é minha, cê é minha, cê é minha. Vem, ah, então, eu. Cê é minha, cê é minha. Amor, vai dedê, up e... É um C só? É um player C? É. Mostrem que somos melhores. Vai ser A agora. Localizando. Caralho! Caralho! Pegou no Orb. Ó, tem aqui, tem muitos aqui, muitos aqui. É seu? Nossa, tomei, tomei. Soberva foi punida. Ai, tomei, Will. Soberva foi punida. Deu TP embaixo do céu. É A, né? Spike plantada. Tela a cisca dele, tela a cisca dele. Tela a cisca dele, tela a cisca dele. Tem Titã? Ai, tem Titã! Tela a cisca dele, mano, quase. Tendeu quanta cisca de dano? É, 104. Caralho! Pô, na moral, vocês me chamam de jogar vapa? Isso, mano. Eu tava melhor passando raiva no LoL, falei. Falei, mano. O cara me passou uma bifada, mano. Vai comprar? Agora era pra comprar, né? Não era pra você ter comprado a última. Aqui compra, é o que a literatura pede. Eu olho o meio, eu olho o meio. Isso que delizinho. Vou parar e dar rato, Larisson. É boa a calma? Não, agora não vai ser aqui, vai ser C. Isso que delizinho. Tá com essa leitura mesmo, Larisson. É? Um já foi meio? Ó, tem um fundo aqui. Pede, mano. Meio rushou aí. Meio, 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 meio. Tá menos 130 neon e 100 homens. É como o Flávio, mano. Caralho, mano. Conta, conta, conta. Beleza, Will. Você veio do FPS? Você veio do FPS, Will? 130 neon. Tá, tá afunda, tá afunda. Tá afunda, tá afunda o C. Defusa, defusa, defusa. Defusa, 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 defusa. Vai me comer, que se tá no... Tá, céu, tá céu. Will, pega o meu, 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 pega o meu. Bullas, pega o meu, tá meio, up e meio, up e meio. Na direita. Não, vou de. Na di... Não, cara. Que que eu... Vinga, amor. Peguei, peguei, peguei. Up e meio. Meio é lá fora. É lá dentro do Bob, cara. Ó, gente. Briga, briga, briga. Ah, deixa eu comprar pra mim aqui na... Ô, Bullas, comprou pra mim aqui na moral. Mano, sabe o que é bizarro? Up, tu tá 1 barra 5, mas tu tá jogando bem, viado. Não tô, mano. Eu enxergo isso. Muito obrigado, muito obrigado. Mano, eu tô com reflexo ruim, cara. Tem que comprar o mousepad, mano. Dá o mousepad aí, pessoal. Não tem nem pra mim, pô. Não entra meio, velho. Não entra meio. Tem a, tem a, tem a, tem a, tem a. Alguém faz algo meio? Quero jogar? Dama, dama, gente. Porra, porra, com mil de speed, cara. Entraram lá. Não tá roxando base, não? Onde isso? Eu roxando a base já, mano. Calma, calma. Caralho! O cara, bate aí, mano. Não! Will? Porque esse que acha que é baita, mano. O que acontece? AF, K, C. Caralho, o cara me deu uma bifada. Não, eu vi na F.S. 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 Você é louco. Eu vi na F.S. É assim, é assim, mano? Eu vi na F.S. Calma, galera, calma. Pô, dropa aí, vô. Vocês tão hostil, mano. Calma, galera. Tem um time, mano. Pula, mano. Você quer ir, mano? Esse daí é o... É o... Up. Aí, ó. Eu dropei, caralho. Aqui, ó. Comprar na Ruxa Meia. É essa? Vou comprar, não. É. Eu não tô com a skin legal. Comprar na Ruxa Meia. Pô, você vai reclamar ainda? Cadê aquela skin chinesa? Olha a gente. Tem aqui. Ah, 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 ah. Deve ter dado TP. Oh, oh, tem aqui, tem aqui. Ah, tá uma mão, hein, velho. Ajuda, 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 ajuda. Vou fazer história, vou fazer história. Ele deu TP. Ele deu TP em algum... 52 no... Na céu. Ai, puta que pariu. Acabou bem, não. Beleza, Will. Caramba. Fogo. Fogo. Ah, mano. Não, calma, calma, não, calma. Vamos focar, calma. Boca, Will. Cala a boca, vamos focar, mano. Vamos focar, mano. É isso aí, Bulinho. Vamos concentrar. Calma, eu, ó, ó, ó. Eu não quero ninguém... Calma, eu não quero ninguém avançando. Esperem o meu comando, mano. Eu vou jogar de AW, mano. Eu tô sozinho lá, tá? Tem duas AW e o modinho típico. Calma, 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 calma. Deixa eu dar calma, deixa eu dar calma, deixa eu dar calma. Eu e o Up, eu e o Up aqui, Up, você vai paredar aí, tá? Você vai paredar aqui, eu vou fazer o pique aqui, e se os caras rujarem, você joga slowzinho, você entendeu? Entendi. Então, acabou. Aqui não entra, aqui não entra. Aqui não entra. Nadar. Tenho, tenho. Nadar. Tem aqui. Nadar. Nadar. Nadar, pelo amor de Deus, velho. Nadar. Nadar. Vou virar. Nadar. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem um réis. É onde, meu fruto? Tem um réis. Tem um réis. Vamos guardar, não? Calma. Que arma é essa aí, mano? Tem um réis. Spike plantada. Calma, calma, deixa eu jogar, deixa eu jogar um pouco. Vem da Bulldor? Que isso, cara? Turg, é isso? Turg, é isso? Turg, é isso? O que é isso, cara? O que é isso? Vem comigo, eu vou restaurar o cara. Ah, mano. O inimigo brilha pra mim? Não, 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 não. O inimigo brilha pra mim, Will? E aonde que está brilhando, viado? Está brilhando, rapaz. A missão acabou de matar aquele cara, viado. E você quer reviver ele, mano? O pior, eu estava esculpado e ele erguei a parede, pô. Não dá, velho. Mano, o que é isso, cara? Pô, eu fui todo de boa vontade de ressuscitar o Asta, mano. Eu estava dentro do bordo, mano. Eu sou a Jete, velho, que ele era um brinche no chão, mano. Ó, tem, ó. Massa ativa. É, massa ativa, massa ativa. Massa ativa, velho. Vai pro chão. Sardor de choque. Ó, o bolinha fossa que enfiu aí, bolinhas. Caraca, estou estunado, velho. Sou um caçador. Mano, olha a sua... Mano, olha a parede do Up. Fostunado, Larissa. O malu está com a compa melhor, mano. Ah, mano, olha esse cara, mano. Caralho. Ô, esse jogo não é tão difícil assim, é, mano? Isso aqui é, velho. O Vavá, mano? Você não precisa ficar no meta, mano. Você tem que vir de Chamblin. Chamblin? Chamblin? É. Chamblin? Chamblin? Sei lá o nome disso. Chamblin? 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 Não desiste, Bilu. Não desiste, velho. Vai dar os caras, velho. Não erra um tiro, não. Se erra um tiro, já vai ouvir, viado. Uh! 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 Puta porra. Uh! Uh! Vai ser afagado. Vai! Uh! Três já foram. Três já foram. Calma, Bilu. Calma, Bilu. Calma, 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 calma. Tira, tira, tira mais. Tira mais. A mãe é piranha. Que isso, Bilu. Vamos crescer, time. Vamos crescer, velho. Calma, Bilu. Ó, calma. Deixa eu... Não, essa A não é muito minha cara, não, mano. Deixa eu ficar nessa C aqui. Não, ó, ó. Seguinte, posso passar tática? Seguinte, Up. Tu vai ficar na A. Escuta, tu vai... Pare do MEI. Pare do MEI, então. Nós vamos fazer... 2A, 3C e MEI paredado. Presente? Eu sou GL. Eu sou GL. Pare do MEI. Pare do MEI. Pare do MEI, Up. Antes de tu... O DEBODOR. Pare do MEI, o B, o B, o B, o B. A não entra. A não entra. A não entra. Vem aqui. Vem aqui. A não entra. A não entra. A não entra. No fundo, fundo C. A não entra. A não entra. Up, olha o DD, cara. O Will vai tomar de lado. Já tem DD ali. Olha lá. Janelão, viado. Ai, entrou dentro do... OU! DD, DD, DD. Ah, eu tô muito azedo. Eu não quero jogar mais esse jogo, mano. Ah, velho. Fala que passou já, velho. Cadê ele? Viado, ele tepou, viado. Não, fala que passou, pô. Não, ele não tinha passado, doido. Ele matou e ficou na smoke, viado. Não, tu joga isso aqui pra tudo e eu montou uma comp forte pra nós, mano. Mano, eu sou um boneco com uma calma, tá no mapa, mano. Calma, calma. O Chesky é delizinho. Os caras me dão bang, transporta, corre, tem smoke. Meu boneco batou a parede, mano. Mano, eu tô pegado demais. Ó, bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Aqui, Chesky. Bota ali, ó. Eu vou roxar aqui. Tem aqui, tem aqui. Não entra. Não entra. Não entra. Calma, alimento. Os caras tem bang, ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, eu não tenho bala. Eu não tenho bala. Cadê, amor? Sai daí. Não dá pra sair, não dá pra sair. Não tem como voltar, mano. Beleza, amor. Beleza, amor. Pô, isso aí dá até carro? Ó, tá fundo lá, tá fundo. Fundo, fundo. 40, 40. Eu vim do FPS. Eu vim do FPS. Por minutas, pá. Não sou eu, a Sage. 3 a 0, aqui que eu tá, cara. Pô, dá pra ganhar isso aqui, não? Dá muito, pô. É terra, é terra, é terra. É terra, é terra. É terra, eu tô roubado. Entendeu? Por que você tem 1.600 de gold, viado? Nossa, por que que eu boli assim 1.600? Burra? Ah, burra, burra. Burra. Eu acho que era coisa do boneco, viado. Esse é nada. Xabim. Ó, vamos fazer a entradinha? Entradinha é DD? DDzinha? Ó, vai ser... Queria ter? É... Não, deixa eu falar, deixa eu falar. Vai 3C e 2D... Não, calma. Vai 2C e 3DD. Vai ser difícil que eu trouxe. Eu tenho um cyber, cara. Eu tenho um cyber, cara. Vamos, vamos, vamos. Vamos, DD, vamos, DD. No veneno, eu quero DD no veneno, mano. Arma na mão? Ó, ó, arma na mão sempre. Ó, ó, busca contato, busca contato. Contato veio, contato veio, contato veio. Busca, 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 busca. Domina o DD, domina o DD. Tá. A Neon tá atrás, a Neon tá atrás. Pode tá costas, pode tá costas, a Neon. Tem round, tem round, tem round. A Neon pode tá costas. Mostra porque você vem do FPS, velho. Tem, tem costas, tem costas. Calma, calma, tem que achar o Cypher, viado. Tem cara aqui, ó. E4 dropado. Vocês devem estar lá os dois, não, mano? Marou, eu e tu, viado. Vou ruim pelo meio aqui, boninha. Você confia? Confia, viado. Cara, vamos subir janelão aí, eu e tu, aqui, ó. Ó, Dardim, ó, Dardim, ó, Dardim, ó, Dardim. Nossa, viado. Câmara, Dardim. Ó o fio desse cara, mano. Dá-lhe. Cadê a Tred? Cadê a Tred, filho da puta? Will, Will, Will! Topete nele, topete nele. Calma. Restam 30 segundos. Eu ganhei, tá? Eu ganhei, eu ganhei, tá? Ele viu a bomba lá, viado. Ele sabe que tu não pegou. É. 15, 14, 13, 14. Ufa, Will, bem jogado, bem jogado. Muito bem jogado, mano. Não, é baita muito, acho que baita muito já. O Will é bait, irmão. Eu falei, eu falei, eu já falei. Sim, vilzinho baita, eu já falei já, muito tempo. Ele é bait, ele é bait. Ele é muito tempo. Todo mundo sabe, mano. Caralho, mano. Estou jogando nada também, velho. Ai, tu matou quatro, cabelo. Tu matou um, velho. Tu matou um, tu matou quatro, estou falando, mano. Mas quem veio do FPS? Você veio do FPS? Eu vim do Branco Pute, irmão. Meu, meu jogo era dar um clique, pô. Eu escolhi o Ponte Preta, filho. Eu não vi do FPS. Inimigo no meio. Mano, o Will está cedendo a pressão, velho, de mim do FPS. Graça, mano. O cara está revelando o ar. O cara está pulando. Nossa, o que é isso? Ele está de 12, ele está de 12. Volta. Então clica. Pega 12, pega 12 dele. Caralho, tomei, tomei, mano. Volta, volta. Tem costa, tem costa, tem costa. Ai, quase empilera os dois, não. Cara, mas eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa legal mesmo, com todo respeito. Eu não vi uma flechinha desse Sova, mano. Não revela ninguém. Entendeu? Não revela ninguém. Que isso? Dá igual ação. Trona. Faz alguma coisa. Mano, eu estou rendendo, velho. Eu sou bem chambinho. Eu sou bem chambinho. Bem chambinho. Eu não vi do FPS, velho. É. Eu não vi do FPS. Será que os caras são muito bons ou a gente é muito ruim? Um pouquinho dos dois, né? Clássico. A Aster Radiante deve estar puxando os caras altos. Ai, mano. Tá salvo vivo com calma, mano. Inimigo morto. Dominei DD. Dominei DD. Dominei DD. Dominei DD. Dominei DD. A porra! Atrás do Bob. Atrás do Bob. Atrás do Bob. Nossa. Mano. No joelho. Ah. Credo, mano. Que valorante desgraçado a gente tá jogando, hein, mano. Vamos pro global, velho? Não dá certo ainda não, velho. Começamos muito bem, mano. Mano, depois o cara saiu correndo ali e matando todo mundo, não dá, mano. Mas é do FPS, velho. Valorã pode ser considerado um jogo de FPS, mano? Não é impossível. Que? Valorã é FPS, mano? Que doido. É, claro que é. FPS tático, né? Que que eu vou falar. Oh, esse 11 a 4 tá aqui. Oh, esse 11 a 4 tá aqui. Calma, a gente vai ganhar esse jogo. Sério mesmo. A gente vai ganhar esse jogo. Então fala, fala. A gente tem que fazer esse áudio. Devagarzinho, ó. Vou beitar, faz barulho na mesa. Já fui já, já fui já. Ah, acabou. Nossa! Mano, ali é... Que isso, cara? Que isso, cara? É outro nível. É outro Valorant que estão jogando, mano. Não, eu já fui, mano. É outro Valorant, é outro Valorant. Do outro lado eu fui. É outro Valorant. Pega, pega, pega. Eu tô jogando outro Valorant. Nas costas, amor, não? Mano, os caras tão jogando outro Valorant. Viado. Vocês três foram humilhados, cara? Que isso? Calma, essa é pra aquecer, mano. FPS no primeiro jogo sempre é pra aquecer. É, é, é. O primeiro nunca vale mesmo, não, mano. Pode olhar aí. Fúria sempre perde o primeiro mapa. É. Nave. Tirando nave, né? Mas o cara sempre perde. A graça é o Rebeto Switch. Mano, vem o Rush aqui rapidão, todo mundo. Papo reto, confia. Pelo longe, pelo longe. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. Oi. Quem morrer primeiro esse round vai me pagar um açaí. Ó, gente. Tô na base. Tô na base. Você tá devendo a açaí. Vem não. 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 Não é assim. Oi, você quer uma açaí? Quero. Eu quero. E eu mereço, tá? Quero isso pra você. Tô afim. Tô afim. Te amo. Ali, ó. Abaixo. Abaixo. Crava essa mira. Crava essa mira, Titã. Crava essa mira, Titã. Crava essa mira, Titã. Crava essa mira, cara. Tá com medo do combate, mano. Caralho, mano. Ô, o Will só funciona a base do dinheiro, cara. Que moleque sem vergonha. Na vida real eu sou um monte de bala, mano. O que é isso, cara? Mano, eu só oferecer alguma coisa pra ele. Caralho, Will é uma puta, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Respeita as putas, por favor. É, boa, Bulas. Amamos. Bulinha, Zabeta clear, velho. Foi desconstruído. Tá calma pros caras, mano. Vou plantar. Tô olhando longuear. Morri. Te falar, pessoal. Essa vida desconstruída tá osso, mano. Quero uma conservadora agora, mané. Cara, o que que essas porra faz, Zabeta? Achei, viado. Calma, calma, calma. O Will. Eu não ouvi do FPS, eu não ouvi do FPS. Nossa. Caralho, ele matou um dano, viado. O Will, você nem clicou. Viado, ele te... Ele arrancou o chapéu, não? Ele arranca o chapéu, não? Ele arranca o chapéu, não? Ele arrancou o chapéu e te matou, mano. Ele arrancou o chapéu e te matou, mano. Ele arrancou o chapéu, mano. Ele arrancou o chapéu, mano. Agora tá valendo, tá? Se eu não matar cinco aqui, eu não jogo mais. Pode confiar. Agora tá valendo. Já acabou, mano. Durou nem 20 minutos a partida. Calma, ele tá aquecendo, velho. Eu tô uma semana sem jogar essa porra. Eu tô há três meses sem jogar essa aqui, pô. Vai lá, MVP. Ai, ai. Bora. Mano, é muito competitivo, velho, esse Vavá, velho. Pô, você é diamante e um, viu? Não, calma. É porque, tipo assim, essa conta, ela tem MMR alto. Aí eu fiz a MD5, a MD3, no caso, e já caiu a lua alta lá, viado. Se eu olhar a história. Calma, calma, calma. Por que que a gente é prata e ferro e bronze e a gente tá caindo com a tina? A do Asta, pô. É porque é time fechado, Larissa. Geralmente, os caras que jogam time fechado, sempre tem alguém tipo o Elo Alto. Ué, ué, calma. Ele tá aquecendo, mano. Tô em choque, mano. O Asta tá puxando os caras do diamante, pô. Tô em choque. É, eu queria só ser feliz, cara. Isso aqui não é o LOL, que você pode puxar os caras do diamante e eu sei que eu vou jogar, tá ligado? Caralho, era só que eu ia voltar, ó. Caralho. É um feliz sonho, garoto. Ali, Larissa, não, sério, agora é papo reto. Nesse mapa. Faz a comp pra nós, mano. Tá faltando. Xambi! Olha aí, ó. Olha o infeliz, olha o infeliz. Isso, pro não. Feliz não, velho. Eu vou fazer sentinela solo bomb, se precisar. Mano, eu sou clean de Xambi, velho. Bulinha, você tem que fazer entre bomb. Eu vou de bridge. Não, você tem que fazer entre, cara. Tô de bridge. Eu não sei fazer duelista, não. Work, work, work. Work, work. Você é louco. Work, lembra do mix com o Bubu? Lembro. O nível lá pra cima é legal, mano. Tu viu? Mano, tipo assim. Mano, é papo reto. O Asha, ele fica torcendo contra mim, mano. Ele não me passa tranquilidade, mano. Ele me deixa nervoso, cara. Ele entra na minha mente, mano. A gente não vai ter uma smoke, cara. Meu Deus. Ele entra na minha mente. Aí jogando com gulas, clarissão, os caras... Eu pego o Gecko ou smoke? Gecko, 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 Gecko. Tu morre, tu morre. Os caras ali... Cara, a gente não vai ter uma smoke. Ele fala, você é rude demais, meu Deus. Quem trouxe o Up. Meu Deus. Tu não pode morrer no jogo de tiro, mano. Não é tanto assim, não, viado. Eu tô comentando essa história aí. É muita pressão jogar no nosso squad, velho. É tipo assim, a forma que você fala não é, tá ligado? Mas como chega em mim, eu interpreto assim, cara. Aí já não é problema meu, viado. Tô destruindo a diversão dos meus amigos, mano. Chega desse forma pra mim, tá ligado? O quê? O quê? É como se eu estivesse estragando a diversão de todes, mano. Não dá, diante. Todes dele não dá. Todes dele não dá. Estou de chambim... O caçador de cabeças que eu tento... Esse mapa aqui eu sei, hein, mano. Ô, Bulas. Ô, Bulas. Oi. Canta o hino national desconstruíd aí. No pronome neutro. Oi. Viridi... 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 Assim? Quase, quase... Boa, está vendendo, ó. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Está vendendo, está vendendo. Canta eu. Ó, Bulas cantou direitinho, mano. É, eu tô vendendo. Cara, não sei usar com isso aqui não, mano. Oh, ah, ah... Tomei. Robert. Vou rodar, tá pra TP, mano. Tem, tem banheira. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Tô rodando, hein, tô rodando, hein. Eu fico aqui ainda? Ah, acho que pode rodar. Tem banheiro e tem meia. Corra, mano. Que time, velho. Tinha até... Entra meio aí, entra meio. Pega. Mano, olha o... Calma, 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 calma. Up, crava, crava. Tem ninguém seu não, velho. Crava a mira, calma. Oh, coco, 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 coco. Calma, cara, ele tirou o coco. Calma, o que que é isso? Calma, pô. Esse é bug, cara. Tô maluco, velho. Vai embora, velho. Eu amo ver ele jogar, velho. Eu pagaria por isso. Quando você tá explos... Quem que você explodiu ali em cima? Calma, calma, galera, calma. Caraca, no clutch do Will, todo mundo calado. Clutch do Bullet, todo mundo calado. Meu clutch, caralho, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Não pode... É... Porra, mano. Tinha que ter guardado, Up. Tinha que ter guardado, viado, um V4, mano. Se estola? É claro, viado. Tô jogando também, galera, calma. Meu clutch não, porque quando eu erro a primeira bala já vem, velho. Pula, não abre, não abre aí. Não abre... Aqui, ó. Cara, esse boneca... Olha só essa coisinha aí. Não, tá com a sua bombião lá. Nada meio, nada meio. Nada meio. Tem nada aqui, não. Não apareceu, já. Vai ser pra B isso aí. Ruka tem. Ruka tem. Não tá bom. Ruka? Não tem que ficar fazendo não. Ah, tudo bom. Ruka, Ruka, Ruka. Ruka, Ruka. Não vai. Gosto, gosto disso, gosto disso. Respeitei o stack, respeitei o stack. Respeitei o stack. Saca, saca. Agora eles vão roxar. Tô cravado, tô cravado. Ô, vamos lá no L, vamos lá no L, ó. Vamos lá no L, vamos lá no L. Busca, busca, busca ele, busca ele. Busca, busca, Blue, busca, Blue. Calma, 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 calma. Bora, 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 bora. Cadê tu? Eu morri, primeiro morri. Ué, como que a Alisson não matou o Gecko? É, a smoke tava na frente. Ó, gente. Essa aqui o Will não brilha, não. Não vai conseguir beitar de Killjoy, não. Quero ver beitar de Killjoy. Uuuh. Dá pra beitar de qualquer boneco, seu louco. Quero ver, então. Beita aí. Gente, sem brigar, velho. Vem, Alisson. Hã? Sim. Do que? Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Calma, onde você tá jogando? Titãs, não olha aqui, cara. Mano, olha porra. Não olha aqui, Titãs. Não, não, não. Vamos aqui, vamos aqui. Taca magia aí. Vai, irmão. A gente tá no combi sozinha, cara. A gente faz o retake depois, pô. É, é. Ó lá, lá. Banheiro. Botei todo mundo pra correr. Pegaram o orb. Calma, calma. Tô gastando muita coisa. Tô gastando uns quilos. Tão banheiro ainda. Que isso, mano. Tô me varando, velho. Tá passando aí, tem. Porra, mano. Nossa, tô cega, tô cega. Ah, mano. Que experiência ruim, velho. Banheiro. Tô ouvindo tudo. Aqui no chão. Pegou a Spike. Passou, passou, passou. Passou, passou. Joga latão, joga latão, joga latão. Joga latão, joga latão. Joga latão, joga latão. Joga latão, joga latão. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Na direita, na direita. Entrou Aladdin. V2. V2. Esse jogo é uma merda aí, mano. Cara. Esse jogo é fraco, mano. É eco agora, o cara. Tem que ser dito. Tem que ser dito, mano. Você é bom de bala, mano. Vai no banheiro e mata os caras, velho. Eu vou banheiro, eu vou banheiro. Eu sou bom de bala. Eu sou bom de bala? É, mano. Tu é bom de bala. Mas tu é. Vai e mata os caras. Caralho, ninguém quer ruxar comigo, sua merda. Eu vou ruxar o banheiro. Vem, Alisson, bora, Alisson. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Não, não, não. Meu ulti, meu ulti. Eu não tenho ulti, né? É o meu? Ué, eu não tenho. Se eu estou no bazuí, vem aqui. Vem aqui. Vai ficar de medo, vai ficar de medo. 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 Eita, porra. Que cara aqui, viado? Faz o pé. Faz o pé, Bilu. Faz o pé, velho. Tem pé não, maluco. É isso. É isso, eu acho. Vai, Bilu. Vai na frente, vai na frente. Não vou não, viado. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui na esquerda. Viu Cypher, viu Cypher? Viu Cypher? Tá aqui. Mano, ajuda, porra. Tá eco, mano. Caramba, velho. Cara, olha o Lopuras rotando, mano. No eco, velho. Que eco. Ah, não dá, mano. Não dá, velho. Descide aí, então. Você vem de latão. Você jogou direitinho nessa. Vou negar. Bilu. Bilu. Bilu, pelo amor de Deus. Não faz isso. Você não merecia, tá? Você não merecia. Valeu, valeu. Por que você não ultou, viado? Então, eu... Ai, mano. Eu achei que eu queria dar tiro. Se ninguém tá mirando em você, você tá fazendo alguma coisa errada. Alessandro, ó. Esse aqui faz... Mano. Ô, sério. Agora, sério. O quê desse cara que faz o quê? E o C faz o quê? O E é o C que stunna. Ó, o Q... Deixa eu falar. Deixa eu explicar. O Q é bang. É, o Q é bang. Tu vai jogar bem colado a parede, certo? O C é uma explosão. Que tu quer jogar quando tiver alguém. Pra explodir. Vamos lá. O E é um stun. Não pegue em aliado, né? Nada disso. Pega, pega. Tudo pegue em aliado. Tudo pegue em aliado. Simplesmente. Não passa banheiro. Sem make. Porra, que que é isso, cara? Tem que ajudar com eles lá. Rota, rota. Ela rota a sua boneca. Ajuda com eles. Calma, velho. Calma. Tô chegando, rapaziada. Tô chegando. Pode ter entrado aí. Entrou! Cadê vocês? Ah, que insanidade, mano. Nossa, tô cego. Caralho. Meu Deus. 3 de vida, mano. Ah, mano. Acabou a smoke na hora. Caralho, velho. Ó, rádio. Vão guardar. Vão guardar. Tem outra conta pra logar não, mano? Pior que os cara tá num nívelzinho legal mesmo. Mano, não dá pra trocar tiro, mano. Mano, os cara não são mais que platina, guys. Os cara tem setupzinho de bang, desmoldo, tipo fumamento, mano. Os cara tão execano, tá ligado? Não tá tendo trocação. Os cara tão... É bang, é smoke, é cachorro. Aí vem periquita, aí vem papagaio. É foda, mano. É isso, cara. Pô, o nível de platina pro prata no FPS é diferente do MOBA, mano. Dá um anel aí, Larson. Dá um anel aí que tá vindo agora, Larson, vai. É bom. Que maluio. Ih, é 3 de vida. Eu tô sentindo falta. Cara, ele não sabe aonde fica a bala e a vida. Que resup? Eu vou ficar nesse banheiro aqui, mano. Papo real, tá muito fácil isso aqui, cara. Bora bater, mano? Ah, tem quase um pedão. Tá peidando pros caras, mano. Joga de tiro, cara. Pode vir pra essa luz aí, mano. Pula, você é sem arma. Eu vou comprar aqui, eu compro. Vem cá, vem cá, não meia up, não meia up. Vem nós três up aqui. Tem bang de up? Tem alguma coisa? Tá que tá na direita, não é? É o é? Na direita? É, é, é. Ó, tem, tem. Tá todo mundo cego. Cresce, cresce. Não peida, não peida, não peida, não peida. É FPS, velho. Não peida. FPS! FPS! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, Bullis, vai, joga. Tem aqui, tem aqui, Will. Joga, Bullis. Não precisa quebrar, cara. Tomé, tomé. Lá vai, tá. Peguei mirar, Larissa, ó. Tô vendo. Onde já foi? Basta. Tem, Will, você que tá vendo. Tô vendo, tô vendo. Bomba aqui, bomba aqui, bomba aqui. Tem dardinho, tem dardinho ali. Ai, não recarregou. Spike aqui, Spike aqui. Spike aí mesmo, tem certeza? Tô vendo. Spike tá aqui, caiu. Spike aqui na parte da Rússia. Ah, então o cara vai voltar, hein, cara? Não, aqui na areia aqui. Calma, gente. Calma, velho. Tá aqui, ó, Spike. Will tá marcando Spike. Tá aqui, ó. Tem aqui, tem fundo. Ah, mano. Estou longe. Vai dar muito, cara. Vai mesmo, vai mesmo. Pelo tempo vai vir costa, hein. Cuidado costa aí, vovó. Resta um trinta segundos. Ai, tá menos oitenta. Tá menos oitenta fundo. Tá menos oitenta fundo. Tá mais três aí, tá mais três aí. Dois fundo. Dois. Resta um mínimo. É isso. Ai, nice. Você veio do FPS. É. Você veio... É isso que a gente espera. É isso que a gente espera quando a gente vai jogar com você, Will. Se liga, se liga, se liga. E tipo, isso é a tua obrigação, viado. Tu é, tipo, imortal, radiante, sei lá que coisa. Ó, eu vou falar. Mano, eu jogo logo de tiro. É isso que exige FPS. Meu mouse parece o carro do Fórmula 1, viado. Quando eu vou jogar Valorant, meu mouse parece uma bicicleta, viado. Então, tipo assim, até eu pegar a Sense... Não são os Asens, não funciona. Não são os Asens, não funciona. Não são os Asens, não funciona. Tá pronto. Pega, bizarro. Rampa aí, cara. É só um bagulho e volta up, só um bagulho e volta up. Tem aqui de novo. Nossa, tem que ruxar que nós atrasa o rush deles, mano. Calma, 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 calma. Ó. Eu tenho oit, hein, mano. Calma, 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 calma. Tem uma coisa, tem uma coisa pra atacar? Tenho. Ó, eu comei, 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 comei. Pô, minha porra. Entraram aqui. Peraí, pô. Mor, tem aí, tem aí dentro. Calma, calma, calma. Colgagem iniciada. Bata o bicho, vó. Ah. Tá cravadinho, véi. Vai pra tu aí, Larissa, uns caras ficar. Tá cravadinho. Ah, tem que ir. Alguém pegou o portal, mano. Eles tão comendo o zoom. Ah. Caiu, galera, vai. Tem um meio, viu. Aqui não. Eu sei que ele tem. Ah. Ah, viagem. Não, mas achamos, achamos. Eu e o Buu lá na A aqui em meio. Retake do Ashtar. Larissa. Larissa um banheiro. E a B só se movimentando por onde ele quiser ir, porque, pô, tá ou você tá matando ninguém, maninha. Caramba, eu tô 07. O Tirit, sou o Tirit. Não, calma, deixa eu falar, sério. Eu vou virar a chave agora, mano. Calma. Vira. Vou virar a chave, mano. Calma, eu preciso concentrar, mano. Calma, eu preciso concentrar, mano. É eco, galera. É eco. Eu vou jogar, eu vou jogar, mano. Eu vou jogar, calma, calma. Eu vou eco, eu vou eco, eu vou eco. Calma, shiu, shiu, shiu. Ó lá, eu não tô mais aqui, viu, Buu? Vai ser lá no Will. Vai ser lá no Will. É no Will, é no Will. Tô... Tô virando de bagazinho. Tô virando de bagazinho. Tô virando de bagazinho. Oiê, monstro, assolta! Eu vou jogar esse valor de arte agora, mano. Nossa, o Will tá morto. Ah. Como é que você nem pegou em mim, véi? Entrou o bomb já, tá? Tem base já? Claro o bomb. Não, não tá base não, não tá base não. Sai, filha da mãe, que boneca é ele? Olha isso, mano. Olha os caras comendo juntinho, mano. 120 na Raze, mano. É deitar hoje? Dá pra ganhar esse aí, mano. Não dá mais, não. Sai, filha, cara. Mor, volta, 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 mor. Volta o tubarão. Ah. Ajuda, ajuda, tem que ajudar. Ajuda, ajuda, ajuda. Ah, que ridículo! Jogo ridículo, mano! Ah, não quero jogar mais. Pera, joga um tubarão. Pera, joga um tubarão. Espagueado, mané. Pera, você não escutou? Mas eu não sei, não joga esse jogo. Eu não sei o que que é o tubarão. Aprendi agora, tá ligado? Tubarão. Tubarão na terra, nunca vi, né, mano? Aprendi agora o que que é o tubarão. Tá. Um presente. Que idioma, cara. Pega a visão lá. Pega a visão lá. Aquela mesma artista. Visão. Vão jogar vocês. Vai pro reato. Cê vai bangar pra mim, eu vou abrir, viado. Bangar com o E, ou com o Q, ou com o C? Ué, com o Q. Quezinho, quezinho. É o que que banga? Não, agora não, agora não. Fica aqui, pô. Sei lá, viado. Tem muito dano no meio, muito dano no meio. Muito dano no meio. Tô rodando lá, tá o outro. Vou arriscar. Vou arriscar. Vou arriscar. Tô indo pela base deles aqui no sapatinho. Ó, o lixo pegou. Pegou o portal. Aham, é tudo lá, tudo lá, tudo lá. Peguei info. Calma, 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 calma. Peguei info. Quero banheiro aí. Já entraram já? Isso aqui existe, né? Já entraram, já entraram. Vem tentar de bomba aí, velho. Já entraram não, pô. Tô aqui, pô. Vou entrar agora, vou entrar agora, vou entrar agora. Teleporte, chama de fogo. Nossa. Tô marotando. 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 Ó, tem a ladinha. Tem a ladinha aí. Tem dois aqui. Ah, tem mais um. Mais um banheiro, mais um banheiro. Banheiro? Calma. Fica parado. Aí tem, aí tem. Esquerda. Tô marotando. Tô marotando. Spike plantado. Tô marotando. Tô marotando. Tô marotando. Tô marotando. Tô marotando. Tô marotando. 0-9. Aí, já desconcentrou. Eu vi. Te vi. Eu te vi. Beleza! Caralho! Você tem o Zé frio. Não, não, calma, calma. Não, não, não. O outro agora não. Deixa ele jogar. Beleza. Tô vai, tô vai, tô vai, tô vai, tô vai. Boa ult. Vamo nessa! Caralho, tu acertou, hein, bonito. Falei, falei. Ele matou um. Ele levou um ainda, já. Não, esse aí tá errado, mano. Se juntar, eu botei 19. Se juntar vocês três, tem três, mano. Ah, não tô rindo. Eu tô... Pô, mas vocês... Vocês vieram da onde, vieram? Eu vi no Brashfoot, já falo. Caralho, vieram. Brashfoot. Ficava até ali esperando o Ponte Preto fazer gol, fi. É, eu também joguei Brashfoot, fi. Vou meter o louco aqui, velho. Nada meia, nada meia. É pra ver. É aqui, é aqui. Botei todo mundo pra recuar, Will. Todo mundo recuou. Tá todo mundo vindo agora. Recuei, recuei, tirei a cara. Tem mês. Peguei um. Conseguei os caras. Ah, mano. Sai da base, esquilo. Sai da base, mano. O cara tá na base, mano. Ruka, peguei um. Outro Ruka, eu achei. Tem um long aqui ainda. O cara é muito nerd, mano. Sério. Tá mirando no Ruka? Eu tô mirando um long. Tô mirando. Tô mirando. Meia. Cuidado, olha. Vai tá gravada aí. Vai tá cravada aí. e é tá banheiro banheiro eu vi ele ele banheiro tem hoje para garantir esse round eu quero esse quatro vamos de quatro eu vou virar a chave real eu não vou não eu não vou jogar no game agora é agora que eu logo é agora que eu já tá confia em mim confia em mim também hung no último 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 eu tenho 8 para jogar reta com o tempo que entrou quando entrou calma eles estão na boca do bombe na entrar do fundo já é útil voltar e cabia esse cara é um fudido um bar do caralho o que eu acho que eu tô contigo eu acho que eu tô contigo a mano é esse cara cara mas esse cara é muito medo mas quase não sai da base mano que não sai da base mano ele não passa na base dos caras que tem que ter um cara na base mano é o cypher maneiro é costinha mano o cara fica parado na base cara que porra é essa mano vamos ficar parado vamos ficar parado mano vamos ficar parado não se mexe em um cara que não tá entregando essa vez mas tá só tá plantando na água e acabou eu caiu eu caiu eu caiu e acabou né e é um bom lugar e aí e aí banheiro e banheiro tem banheiro se construiu de calma aí curiosão e aí vai eu também vai pegar eu aqui bizarro mano que bizarro mano a peguei tudo Não, mano. Ele pegou, mano. Ele tá smoking, mano. Sério. Ó o cara parar na base. Pô, esse Cypher não dá não, mano. Spike plantada. Não dá, não dá. A real é que esse jogo é difícil, porque os caras jogam o dia inteiro, todo dia. E nós jogamos uma vez por mês, mano. Até nem como é que eu pedi. O cara tá matando até a FK, sem pena. É outro campeonato que esse cara tá jogando. Troca de lados. Prazer, velho. Como é que dá F o quê? É remake? F5, F5, F5. Pô, o Will entregou essa partida, mano. Não queria falar não. Tava pra ganhar. Caralho, esse Vavá tá muito cruel, mano. O nível tá alto, velho. Pô, o Will é bom, mano. Puxa, cara, é muito bom, velho. Bota o Will em contas secundárias aí, mano. Tô azedo demais, mano. Só matou 3, eu matei 2. Mano, eu não... Relatório de combate 36, mano. Tô azedo, mano. Tô azedo, mano. Tô azedo nesse Vavá, mano. Vamos parar no auge, não. Que auge? Mano, eu tô jogando muito mal, mano. Que auge? Muito mal elogia ainda, velho. Mano, eu tô jogando muito mal, tá ligado? Tipo assim, o squad depende de eu rendendo pra nós ganhar, mano. Tô azedo, mano. O Will caiu ainda, pô. O Will falou que caiu a energia. Ai, ele quitou, mano. Caiu a energia. O Will. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.